Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de como tá desbloqueando o Bolt Loader E em sequência eu vou mostrar pra vocês de como tá fazendo a instalação do TWP de forma correta para o nosso querido POCO X4 GT Mas tem uma coisinha aí pessoal, assiste esse vídeo até o final, preste bem atenção que eu vou dizer pra vocês Porque instalar o TWP nesse aparelho não é instalar o TWP no Redmi Note 7, no POCO X4, no POCO X3 Pro e assim vai Ele exige muita atenção na hora que você for instalar o TWP e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês o tutorial completo Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dessa vez eu vou mostrar pra vocês de como tá fazendo o desbloqueamento do Bolt Loader em sequência instalar o TWP no nosso POCO X4 GT Sim, eu vou pegar esse aparelho aqui, vou testar vários custorrons, QNES, vou testar emuladores, porque ele é um aparelho muito potente O processador dele é um Dimensity 8100 da MediaTek, um processador top de linha né, com desempenho bruto absurdo que roda muita coisa O único ponto negativo é porque eu tô limitado aqui tá, não tem root, não tem nada, não consigo fazer muita coisa aqui não E nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês o passo a passo Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é desbloquear o Bolt Loader Primeiramente, vão aqui em sobre o telefone, mas quais os requisitos? Você precisa estar com o chip funcionando a 100% e com os dados móveis funcionando Porque se você não tiver isso aqui, você não vai conseguir fazer o desbloqueamento do Bolt Loader Com o seu chip internet funcionando, vocês vão vir aqui em sobre o telefone Vão vir aqui em informações, especificações detalhadas Clica aqui ó, versão da MIUI 7 ou 10 vezes que ele vai liberar uma nova opção chamada opção do desenvolvedor Após isso vem aqui em configurações adicionais, desiliza aqui e vem aqui em configurações ou, falei errado, opções do desenvolvedor Após isso vem aqui e marca essa opção aqui ó, desbloqueio de OM Clica aqui em ativar e após isso vem aqui em status do MI Unlock Clicou aqui ó, vai aparecer esse aviso, clica aqui em continuar É nessa hora aqui que o seu chip precisa estar funcionando com acesso à internet Porque a gente vai estar adicionando o nosso dispositivo à nossa conta MI, tá? Você precisa ter uma conta MI no seu aparelho Após isso, clica aqui nessa opção aqui ó, adicionar conta e dispositivo E vai aparecer essa opção aqui ó, preparando-se para adicionar conta e dispositivo Pronto pessoal, o problema é resolvido com sucesso Mas, só me perguntar, como é que você fez para resolver esse problema de a conta não conectar com o dispositivo? Basicamente, vocês vão remover a sua conta MI e adicionar novamente que esse erro que eu obtive agora vai ser corrigido Pronto, desbloqueio de OM ativado, status do MI Unlock verificado E agora é o seguinte, vamos desligar o nosso aparelho, tá? Lembrando que esse procedimento aqui não funciona somente para o POCO X4 GT Funciona para todos os aparelhos do Xiaomi Funciona nesse aqui, funcionou nesse aqui Funciona no POCO X3 Pro Funciona no Xiaomi 11, Xiaomi 14, 15, 16, 17 Funciona para todos os aparelhos da Xiaomi Pronto, agora vamos embora para o PC, tá? Você precisa do PC para estar fazendo esse procedimento Que a gente vai estar baixando uma ferramenta Para a gente estar fazendo desbloqueio de bootloader Bom pessoal, eu estou aqui no PC E vou deixar o link na descrição do site MIUI Mi Unlock Eu acho que... Eu vou deixar o link na descrição É só vocês clicarem e vai abrir essa página aqui direto A gente vai estar baixando uma ferramenta Um programa chamado MI Unlock Para a gente estar fazendo desbloqueio E para baixar é muito simples É só você clicar aqui em Download Mi Unlock Que ele vai estar fazendo o download automaticamente Tá? Vou mostrar para você aqui embaixo Após ter baixado, vocês vão extrair esse arquivo aqui Vem aqui, WinRAR Extrair para Mi Flash Unlock Aqui, bababá, sabe muito bem E beleza Criou essa pasta aqui Vocês podem apagar essa aqui Clica aqui em cima E após isso, em Mi Flash Unlock, tá? E clica aqui em Aceitar Que é essa opção aqui, tá? Tem até a versão, só a nova atualização Só por precaução Recomendo vocês atualizarem, né? Para evitar erro Vamos atualizar a chave só mais atualizada, né? Fica aqui, manter a... Beleza, isso aqui não é vírus não Pode ficar despreocupado Recomendo fortemente Você sempre está utilizando a versão mais recente, tá? Para caso der erro Vamos fechar esse aqui agora Pronto Baixou Extrair novamente Agora eu vou abrir E clica aqui no Mi Flash Unlock Bom, aqui é o seguinte Vocês vão logar com a sua conta Mi A mesma conta Mi que está aqui nesse aparelho Tem que ser a mesma conta Vou adicionar o meu E eu já volto Bom, ele vai abrir essa janela aqui Obviamente que eu vou deixar recortada Porque eu não quero mostrar a numeração da minha conta E aqui nesse aparelho Espero que vocês tenham... Consiga ver a imagem Porque eu estou na distância bem ruim aqui Vocês agora vão desligar o aparelho Vem aqui e desligar Vamos aguardar E agora é o seguinte Vamos entrar na tela de Fastboot Como é que eu faço para entrar na tela de Fastboot? Botão Volume para baixo E botão Port Vocês vão segurar os dois ao mesmo tempo Vamos segurar Vamos lá Aí entrou Apareceu essa telinha aqui Beleza? E agora vamos conectar E outra Mas caso o senhor não reconhecer Instale os drives, tá? Execute esse programinha aqui Mi USB Drive Aí você conecta o seu aparelho novamente Que ele vai fazer a instalação dos drives automaticamente É só você executar esse programinha aqui Pronto Após isso Eu posso clicar aqui em Unlock Vocês também Mas tem uma coisa Se você estiver fazendo isso pela primeira vez Que é muito óbvio Você vai ter que aguardar 168 horas para fazer desbloqueio, tá? Infelizmente vai ter que esperar esse tempo Por causa que Vai ser requisitos Para você conseguir desbloquear o bootload No aparelho da Xiaomi No meu caso Não é a primeira vez que eu faço isso Já é a segunda vez Então o meu vai direto Não está para vocês aqui Mas caso Quando o senhor chegar no seu 95% Ele vai pedir Para você aguardar Aos 168 horas Pronto Bootload desbloqueado com sucesso Tá? Porque eu já fiz É a segunda vez que eu faço o procedimento Então Você só Esse requisito Só funciona É somente pela primeira vez Pela segunda, terceira, quarta vez Você pode ficar se preocupado Que Essa espera aqui de sete dias É só apenas uma vez Bom, a gente fez o desbloqueamento De bootloader E em sequência Eu vou mostrar para vocês De como fazer a instalação do WRP Bom pessoal Iniciou o sistema Após ter feito o desbloqueamento De bootloader Tenho que avisar para vocês Que vai formatar tudo de novo Então você vai ter que configurar Só aparelho Desde o início Mas não precisa colocar Conta Google não Tá? Vai direto aqui na tela inicial Após ter iniciado Vem aqui em configurações Vem aqui em sobre o telefone Informações e especificações detalhadas E clica na sua opção aqui Versão DMI 7 a 10 vezes Para ativar novamente Opção do desenvolvedor E marque essa opção aqui Deporação USB Após isso Cara Preste muita atenção Antes de vocês for instalar o TWP É a versão do Kernel Cada versão do TWP Tem uma versão do Kernel específica Você precisa instalar o TWP Com a mesma versão Compatível com a versão do Kernel Que você está atualmente No seu aparelho Como que eu vou saber a versão do meu Kernel? Vem aqui em configurações Sobre o telefone Informações e especificações detalhadas Desliza aqui E está aqui Vou até mudar o zoom para vocês Preste bem atenção Versão do Kernel É esse numerozinho aqui Esses primeiros números 5.10.101 Vocês precisam gravar isso Porque se você instalar o TWP De outra versão do Kernel Você vai brincar o seu aparelho Simplesmente isso Preste muita atenção Porque para instalar o TWP Nesse bichando aqui Cara É uma burocracia Preste muita atenção Pelo amor de Deus E outra coisa Não responsabilizo causas Ou dano nesse aparelho Faça sua conta em risco Dessa parte Para frente Porque desbloqueando o bootloader Não tem risco nenhum O risco agora É você instalar o TWP Você precisa instalar o TWP Com a mesma versão do Kernel E eu vou deixar o link na descrição Ou do site do canal Veja bem qual versão do seu TWP Se a sua versão for diferente Não instale o TWP Que eu vou deixar disponível Baixa compatível com a sua versão Onde eu vou encontrar a versão compatível com o meu? No grupo Charger Custom Recover Eu acho que esse é o nome basicamente Bom Expliquei para vocês Bem detalhado Bem sincero Ao ponto Mesmo Falando sério mesmo Tome muito cuidado Agora Para não errar a versão Para não brincar o seu aparelho de graça E agora é o seguinte Vamos desligar o nosso aparelho Que a gente vai fazer a instalação do TWP Bom pessoal Já estou aqui no meu PC Cara Meu aparelho brincou Não consegui fazer nada Foi instalado o TWP Versão errada A versão do meu canal é uma Eu baixei com a versão de outra E brincou o meu aparelho Não consegui fazer nada E como eu falei Eu tive que recorrer Ao Rodrigo Do canal Tech Xiaomi Aí na descrição Se o seu aparelho brincou Dá um salve nele Que ele ajuda vocês aí Beleza O cara é fera mesmo Bom Após isso Clica aqui com o botão volume Para baixo E botão power E entra no Fastboot novamente Mas antes de entrar no Fastboot É o seguinte Aqui no PC Vocês vão fazer o download Desse arquivo aqui FlashScript 101 Esse 101 aqui O que significa É os últimos números Da versão do meu kernel Que é a 5.10.101 São os três últimos números E lá no grupo Do Telegram Tem diversas versões Então bate Compatível De acordo Com o seu kernel No meu É esse aqui Então eu posso Vim aqui Em extrair Tranquilamente E após isso Vim aqui Em flash script Cliquei nessa pastinha E já está tudo pronto Após isso Você Cliquei nessa opção Apaga e digite CMD E clique com o botão Enter Que vai aparecer aqui A tela de CMD Agora sim Vamos ligar nosso aparelho No modo Fastboot novamente Lembrando Que a versão do kernel Tem que ser de acordo Com o seu aparelho Agora é só conectar o cabo USB Aqui Tela de Fastboot Deixa aqui de escanteio E vamos dar O seguinte comando Fastboot Faz isso aqui ADB device Só para ver se está funcionando Vamos ver Você vai reconhecer Pronto Reconheceu agora Vamos aqui Fastboot Flash Vendor Underline Acho que é o Andelani Que fala né Boot Opa E a gente vem aqui Pega esse Arquivo aqui WP Joga aqui Só você mover Vai ser aqui Pronto 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 Botão Enter Pronto Tem a WP Instalado Com sucesso E agora você pode Desconectar o cabo Clicar aqui Esses dois botões Botão para cima Vai ligar Calma Solta o botão Power E segura somente O botão para cima Após aparecer Essa tela da Poco Você pode até saltar também Pode até saltar Não tem problema não Aí TWP Funcionando Perfeitamente Tchau 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 Obrigado.